Agora, Daiane, outro assunto que a gente vai tratar agora, agora há pouquinho a gente recebeu algumas mensagens já, algumas participações também, veio foto aí de moradores reclamando da falta de manutenção em bueiros, bueiros entupidos, bueiros quebrados, sem tampa, sem o gradil, são vários os pontos que os moradores reivindicam que sejam melhorados, na questão da manutenção principalmente. Aí nós fomos fazer um levantamento e encontramos que mais de 300 pedidos para resolver problemas de bocas de lobo aqui em Cascavel foram protocolados, ou seja, foram oficializados. A gente tem um número específico que é oficial, agora imagine a quantidade de outros pontos como esse que também esperam, que também precisam dessa manutenção e não tem. A gente vai falar sobre isso agora, você preparou uma reportagem para mostrar como é esse cenário aqui em Cascavel, certo? Isso mesmo, Valdinei, o número é grande, viu? Segundo ali o balanço da Secretaria de Obras aqui de Cascavel, são mais de 2 mil bueiros espalhados por toda a cidade que estão entupidos. Esses 300 ali foram os pedidos oficializados e que estão numa lista como demandas urgentes para que o município faça. Mas sabe por que acumula tanto pedido assim? Porque a Secretaria só tem uma equipe. Então, olha só, uma equipe para atender mais de 2 mil bueiros entupidos. E aí, muitas das vezes, né? A Secretaria desentope um bueiro, quando é na outra semana já está entupido novamente. A gente fez um raio-x por Cascavel para mostrar esses problemas, conversar com a população. Claro que não dá para a gente deixar de lado também a responsabilidade de alguns moradores que acabam jogando lixo de maneira incorreta, descartando de maneira irregular, que vai também ali entupindo os bueiros. Aí tem também a questão da manutenção que não está sendo feita em dia. E aí, com tudo isso, né? Com esses dois lados, a gente tem esse problemão aí. Mais de 2 mil bueiros entupidos em Cascavel e reclamações que não param. Confere na reportagem. O raio-x feito pela nossa equipe aponta o problema em diversas regiões de Cascavel. Alguns bueiros, além de entupidos, estão sem grade de proteção. Outros, com problemas na tampa. Neste aqui, até as plantas nasceram. Segundo o seu Geraldo, quando chove o problema fica ainda pior. Sem ter para onde escoar, a água acaba invadindo tudo. Quando chove, a solução é o rio lá embaixo. Porque vai tudo sobrando na água do bueiro e vai correndo para a rua fora. Sai arrastando tudo. Ali embaixo, naquela ponte ali, vira uma água cera. Fica até difícil para passar moto, carro ali, né? Porque o que vai sobrando daqui vai formando buraco lá embaixo. Vai levando para lá. Essa ponte aí tem um buracão feio ali, que Deus me livre. Onde quer que a gente vá, é possível encontrar essa situação. Bueiros entupidos estão por toda Cascavel, né? Aqui na região norte, por exemplo, nós fomos em vários bairros e flagramos essa situação. Nesse caso aqui, a gente está aqui no ecoponto do Brasília, bem em frente ao ecoponto, né? Que é um local público. E a gente vê o bueiro com a tampa solta, faltando aí essa manutenção. E muito lixo também descartado, além de muita terra também aqui, um pouco de mato também no entorno deste bueiro. Essa situação aqui é bastante comum. Lá na frente do colégio do Interlargos também tem bastantes, vários, né? Inclusive tem uns que tentam a criança cair dentro e está precisando de umas boas reformas, né? Segundo a Secretaria de Obras de Cascavel, em toda a cidade, são mais de 2 mil bueiros entupidos. Apenas um equipamento faz o trabalho e não está dando conta da demanda. Cerca de 300 pedidos estão numa lista de espera como prioridade. Enquanto isso, os moradores aguardam que os problemas sejam logo resolvidos. Eu acho que tem que desentupir as bocas do lobo e apanhar aquelas grades, né? Para proteger, para as crianças não acabarem se machucando, né? Que tem uns ali na frente do colégio mesmo, na rua, no Borguinho, e dá para entrar uma criança dentro, né? Inclusive a criança vai jogar bola, cai a bola lá e eles entram dentro da boca do lobo. Praticamente tem que arrumar mil horas, esses meio fio aí também, né? Pois é, a Prefeitura não tem dado conta, como a Daiane disse para nós, apenas uma equipe para atender toda a Cascavel, mais de 2 mil bocas de lobo, sem contar com o comportamento irresponsável de parte dos moradores aí, que joga entulho, que joga lixo, literalmente já foi feito flagrante de pessoas jogando entulho dentro dessas bocas de lobo aqui, talvez com uma ideia de que a água fosse levar embora, e a gente sabe que não é isso que acontece, não é assim. Isso também, né? Sem contar que muitas vezes em construções, em áreas onde não há calçada, por isso é tão importante o projeto aí da sua casa, da sua edificação, ter a calçada, um limitador, inclusive para essa quantidade de terra, de areia, de pedra, que desce aí em direção ao bueiro e acaba se transformando nisso aqui que a gente está mostrando. E aí um trabalho formiguinha, né? Todo santo dia há um trabalho de recuperação dessas áreas. Sabemos que sempre teremos alguém reclamando, cobrando que algo seja feito para arrumar essas bocas de lobo.